Primeiro deputado Mendoza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu subo à tribuna nesse instante para comentar a questão de ordem formulada pela representação do Partido dos Trabalhadores. Um pouco mais de volume, por favor. Mais de som. A som. E, ao mesmo tempo, comentar o momento político que nós vivemos, porque é impossível nós não fazermos, nesse momento, um paralelo com o que ocorreu em 1992, quando o Congresso Nacional, a sociedade, discutia o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Hoje, ao ler os principais jornais do Brasil, a gente se espanta com o tamanho da barganha explícita aberta pelo governo da presidente Dilma e com o respaldo do presidente Lula. A presidente Dilma tem se tornado, a cada dia, uma presidente menor, sucumbindo, inclusive, à tutela total do ex-presidente Lula, que tem a obrigação de vir à Brasília praticamente toda semana para dizer a ela o que é que ela deve fazer. Houve, inclusive, a notícia de que ela adiou, retardou a sua viagem para os Estados Unidos para tratar das negociações para a composição do novo ministério da presidente Dilma. Aqui no Estadão tem, para Lula, melhor perder ministérios do que a presidência da República. Eu nunca vi uma declaração tão estapafúrdia de fisiologismo explícite escancarando o caráter do governo, que é se servir, se manter no poder a qualquer custo, mesmo que entregue todos os ministérios, todos os cargos a todos os aliados. Na Folha de São Paulo está aqui. Dilma promete cinco pastas ao PMDB para reagir à crise. Todo respeito aos deputados do PMDB, mas isso não existe. Quer dizer, a gente tem uma liquidação geral de ministérios para salvar o manato da Presidente da República. O Bernardo Melo Franco, na Folha de São Paulo, também diz saúde na liquidação. Enquanto a população brasileira padece de falta de assistência de saúde nas unidades de saúde de todo o Brasil, a União, o Governo Federal, diminui a aplicação e investimento em saúde pública, o governo da Presidente Dilma, ao invés de estar preocupado em atender a população, melhorar a eficiência do Ministério da Saúde, não. Coloca o Ministério da Saúde praticamente no balcão de negócios para se manter no poder. Ainda manchete do Globo. Com crises políticas e econômicas, Dilma deve abrir mais espaço ao PMDB. Então venhamos e convenhamos. A gente está realmente vivendo um momento terrível da história do Brasil. E a gente tem que colocar isso de forma muito clara e objetiva. bater o desespero geral. Eu sei que tem muita preocupação das pessoas que acompanham o desenrolar de todas as tratativas relativas à questão de se vai ter impeachment ou não. Mas eu quero dizer aos presentes que isso ocorreu também lá no passado, no governo Fernando Collor de Melo, que o PT estava naquela posição crítica, querendo a todo instante o impeachment do então Presidente Fernando Collor de Melo. O que é que ele lançou à República naquela ocasião? O Ministério dos Notáveis. Há uma grande diferença. Na ocasião, o então Presidente Collor chamou o Ministro da Fazenda e que se tornou o Marcílio Marques Moreira, colocou Jorge Bonhausen no Ministério, Ricardo Fiúza, Sérgio Borja, ou seja, figuras, independentemente da discussão política sobre a sua visão ideológica, que eram pessoas respeitáveis, pessoas que tinham um padrão, do ponto de vista de posição política, bastante elevado. Hoje não. O método é o mesmo. É o Ministério da Salvação do governo Dilma. Mas o caminho é um pouco diferente. É qualquer um, qualquer um que possa preencher os requisitos que sustente o mandato da Presidente Dilma, será bem-vindo. Eu não quero fazer juízo, até porque tem vários parlamentares que o respeito na Casa, que estão sendo considerados como ministeriáveis nessa feira ministerial inaugurada pela Presidente Dilma, mas a gente olha e observa e assiste o fim daquele final triste do período do Império, do baile da Ilha Fiscal. É o baile da Presidente Dilma final, melancólico, triste, a sociedade sendo secundarizada, a economia derretendo, cada vez mais o povo sofrendo, a recessão tomando conta do Brasil, 3% de crescimento negativo para esse ano, a inflação batendo dois dígitos e o governo absolutamente despreocupado com essa realidade e apenas tratando de se sustentar a todo custo no cargo de Presidente da República. Ela não está preocupada com a crise econômica que foi gerada pelas irresponsabilidades praticadas durante o período da eleição. As pedaladas fiscais de 40 bilhões de reais foram patrocinadas, promovidas por sua excelência Presidente da República para ganhar a eleição. Essa é a verdade que não quer calar. Os programas sociais foram inflados com o único propósito de ganhar mais eleitores e facilitar a reeleição da Presidente Dilma. A Veja saiu com a notícia de que até beneficiários do Bolsa Família estão sendo cortados agora na surdina, deputado Adelmo Leão. Lá no meu Pernambuco, Belo Jardim, Itacaimbó, cidades do interior do Estado, há uma reclamação do rigor do Ministério que cuida do assunto mandando as prefeituras cortar a Bolsa Família porque corta agora e cadastrou na época da eleição para facilitar a reeleição de sua excelência Presidente Dilma Rousseff. Então a gente não pode, Presidente, assistir calados diante de tanto absurdo essa prática. Eu sei que o PMDB deve tomar uma decisão dentro em breve. Há notícias de que há uma convocação de um Congresso ou talvez de uma convenção. Eu não sei exatamente qual vai ser o patamar, mas eu faço um apelo ao PMDB a partir da sua história tendo como luta maior a luta pela redemocratização que venha ao encontro das ruas, que não abandone o povo brasileiro, que dê suporte e sustentação à voz da sociedade e que responda com aquilo que está, eu diria, no coração de todos os brasileiros, que é o desejo de mudança, de dar fim a um desgoverno absoluto que afundou o Brasil na crise, na irresponsabilidade. E a gente não pode passar três anos suportando tamanho absurdo. Muito obrigado. 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 Obrigado.